Seja aí pessoal, eu sou o Filho Pudo, eu tô passando no começo do vídeo pra mandar um salve pra todo mundo que comentou a palavra secreta no vídeo E lembrando, nesse vídeo a palavra secreta mudou, então assiste até o final e descubra qual é e comenta a hashtag a palavra secreta, beleza? Que eu vou deixar pra vocês, então se você descobriu, você vai ganhar um coraçãozinho e vai aparecer no próximo vídeo, ok? Bora pro vídeo! Para ajudar o Filho Pudinho, você precisa deixar o like e se inscrever em 3, 2, 1... Você conseguiu ajudar ele, parabéns! E aí pessoal, eu sou o Filho Pudo no vídeo de hoje, galera, tô aqui de novo pra mais um vídeo no mundo da nossa escrita racista aqui E hoje eu vou tentar conversar com ela, mas você viu que tô um pouco diferente novamente, né velho? Eu tô aqui meio que branco e mais primeiramente, já sabe, se inscreve no canal, deixa o like também e compartilha porque a gente tá quase chegando às 40 mil, cara, 40 mil inscritos! É muita coisa e é sério, muito obrigado mesmo pra quem faz parte dessa família dos Felpudinhos, beleza? E também quero mandar um salve pra todo mundo que me seguiu lá, obrigado pelos inscritos, pelos meus seguidores lá no Instagram, beleza? Um salve aqui pro Felipe MCP, pro Eucleito, pro Davi Antônio Mota, pra Crujanete, pro Sr. Marzuca, o que que é isso? Eu não sei nem o que é isso, mas ok, aí pro Paulo Elias, pro Felipe Wills, enfim, tem uma galera bem grande aqui E se você quer seu salve, é só você comentar a palavra secreta ou me seguir lá no Instagram, beleza? Segue lá, troca a ideia comigo e é nóis, beleza? Bora aqui, vocês viram que hoje o vídeo vai ser meio diferente porque alguns de vocês pediram pra mim ficar branco, olha a audácia de vocês, né? Então assim, que eu vou dizer, se você, ela racista com você porque você é negro, né? Mas e se você ficar branco? Aí eu falei assim, é interessante, eu vou pensar nessa situação aí E agora eu fiz essa skin aqui branca, velho, é um pouco zoado pensar assim nesse estilo É, mas eu vim aqui testar, tipo, testar o que que você acha que ela vai me tratar bem Eu sou a mesma pessoa, do mesmo jeito, só eu troquei a cor e é exatamente a mensagem que eu quero passar pra vocês Não importa, galera, eu sou a mesma pessoa, eu falo do mesmo jeito, só a minha skin que mudou, só a minha cor que mudou Minha roupa é a mesma, tudo igualzinho e é exatamente isso na vida real, galera Ninguém muda por causa da cor e é basicamente isso, sabe? Não tem o que falar, não tem o que falar Então eu quero ver mais a reação dela, então assim, oi, tô, entrei de novo, entrei de novo Porque, galera, nós estamos num clima muito ruim, por quê, velho? Porque nós estamos num clima muito ruim que as últimas vezes que nós, que nós conversamos aqui É, sabe o que aconteceu? É, o que aconteceu mesmo? Nem me lembro mais o que aconteceu Aí, ela me mandou, ah, é, meu Deus, ela me mandou um áudio Ela simplesmente me mandou um áudio me xingando aqui, mas tá de boa, tá de boa Vamos perdoar ela aqui, vamos fingir que tá tudo de boa, tá tudo de... Ah, fio, oi, é, é, ela tá... Meu Deus Eu vou fingir que tá de boa, porque ela não me viu ainda Eu vou ter que vai ser surpresa, galera Eu quero mostrar pra ela, assim, que... Será que no final desse vídeo eu volto pra minha skin original? Porque eu não tô nem aguentando ficar com essa skin muito, né? Que ela tá estranha, tá meio rosa Eu vou logo invadir aqui, eu tchau, não sei o quê E que será, tchau, galera? Será que vai ser legal se eu voltar pra minha skin morena de sempre? Pra minha skin pretinha? Ah, vai ser legal Eu gosto pra caramba daquela skin, porque é eu, né, ué? E aí, eu quero ver se eu, sei lá, me tratar bem Cadê? Eu tô aqui na sua casa Cadê você? Cadê você? Eu não vou falar, sei lá, se eu faço... Ah, eu falo assim Eu tenho uma surpresa, eu tenho... Tenho uma surpresa Ai, meu Deus, ela também tá estando muito mal mesmo Surpresa Ih, gente, eu tô ruim, vamos... Surpresa pra você, ué Ela falou assim, vixe, eu tô longe Tava em busca de novos biomas Ah, pelo menos ela falou... Tá, eu tenho... Mas pra você, ela tá aqui Ela tá longe de casa Então a gente pode aqui explodir tudo, ei Tá aí, explodir tudo Mentira, calma Ainda não, ainda não Vamos testar ela mais ainda Porque você sabe que ela tá merecendo muito mesmo Ser trollado no modo hard Mas ainda não chegou a hora Eu vou tentar mais vezes tentar recuperar ela Porque a gente meio que já teve um contato com ela Então, né, fazer o quê? Ai, meu Deus, ela como que pode dizer? Ela foi meio legal com a gente Mas agora ela voltou a ser chata Então, enfim Ela tá voltando Então eu vou explicar pra ela Qual vai ser a surpresa Ah, então Ah, ah, tô te vendo Cadê? Cadê? Eu não tô te vendo Eu não vou... Tá, cadê ela? Ah, enfim Enfim O que você fez? Eu Mudei Um pouco Cadê ela, galera? Cadê ela? Vou pegar essa maladeia Vai que ela tá brincando Eu mudei um pouco Será que ela gostou desse novo estilo assim? Será que ela gostou? E daí? Não ligo também Mas se ela não gostou também Não ligo Mas o intuito é ver se ela realmente Nossa, que top Tô vendo sua cor Ai, meu Deus Ela gostou Ela gostou Fiz cirurgia Meu Deus Eu fiz uma cirurgia de trocar de pé Olha Trocar de cor de pé Ah, não, meu Deus Sim Sim, né? Sim Fiz Pra você Olha, eu fiz a cirurgia Especialmente pra ela Você viu, galera? Eu tô tentando meio que mostrar O quanto que uma pessoa Que sobe razão Ela tenta mudar Pra agradar os outros E aí, assim Eu meio que agradei ela Mas é um jeito Uma coisa que eu não me sinto confortável Porque eu tive que mudar O que eu sou Então é chato demais Eu achei ela Tá aqui em cima Aqui, ó Ai, caraca Coloquei até a sua skin Pra te representar Caraca, cadê ela? Ah, tá aqui em cima Não, me estira, galera Nem ferrando Não é possível Ah Meu Deus Meu Ai, galera Olha o que ela fez Só por causa que Nós estamos brancos Sério isso? Eu não sei se eu vou tratar ela mal agora Porque, velho Ela não sabe que isso aqui é uma troca Ela não sabe o que eu tô fingindo Meu Deus Agora ela vai meio que Ser minha amiga Por causa que eu sou branco Ué Sabe, tá tudo super bem Ela não me xingou quase nada Depois que ela me viu Aqui Eu vou entrar Ah, galera Vou entrar ali na casa dela Pra ver o que ela fala Ai, meu Deus Porque ela é chata demais Quando eu entrar na casa dela Você fez igual uma icon de Je... 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 Nossa, ela tem um português E um inglês É muito bom Sim É, nossa, galera Eu tô dentro da casa dela E ela não falou nada ainda Então quer dizer que ela realmente Gosta de mim Então Você gostou mesmo? Ai, será que ela gostou mesmo? Gostou mesmo Meu Deus Será que ela tá pegadestando? Macacos do mundo deveriam Mentira Eu acho que todos os pretos Macacos do mundo Deveriam fazer isso Pra virar de branco Meu Deus Não Não deveriam Ai, desculpa, galera Eu devia estar aqui Meio que concordando com ela Fingindo que eu tô aqui Do lado dela agora Mas Não tem como concordar Com essa ignorância Que ela tá falando aqui Eu me sinto na vontade De fazer Não 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 Todos Somos iguais Nada muda Véi, nada muda Ela tá me abraçando aqui Meu Deus Tá me abraçando Sai Eu não quero mais Conversar com essa menina Eu realmente quero distância Dela aqui Meu Deus Ela tá me abraçando Só porque agora Eu fiquei branco Ai, sai 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 Ela tá vindo atrás de mim Isso Tchau Caraca Eu não acredito Que ela fez isso ainda Ai, ela vai me matar aqui Tá cheirando melhor Mentira Como assim? Ela falou que eu tô Eu te daria um beijo agora Ai, véi Véi, como assim? Quando você era preto Você pedia Nada a ver Nada a ver Eu tô 3 dias sem tomar banho Olha aí, menina Nem ferrando Nem ferrando Nem ferrando Que ela tá fazendo isso Ela também tá tudo super bem, véi Como assim? Eu não acredito Não vem atrás de mim Não quero mais saber Essa menina Ela também já tá maluca Ela já passou 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 do limite Galera, eu quero muito Que vocês comentem Ela falou que a cor branca É mais cheiro Mentira Pô, nem tem cheiro Nem tem cheiro Mentira, galera Ai, pessoal Eu tô triste, véi Porque a gente fez aqui Fazer um teste E ela realmente Acreditou Ela tá usando a nossa skin Como se fosse um símbolo De conquista De ficar branco Ah, não Véi Eu Tenho Um amigo Branco Que é melhor Do que você Sua cocô Véi, véi É triste Saber disso Que tem gente assim mesmo Que é sério Eu quero muito De a casa dela Ai, ela tá me batendo agora O que ela falou? Ai, do nada Você tá meio estranho Sei lá Do nada Você fez essa cirurgia Eu não vou falar mais nada Sei de nada Não vou não Eu acho que ela tá descobrindo Que eu não fiz cirurgia nada Eu não sei Ai Ela tá quase me matando Tá quase Eu não vou falar pra ela Galera Eu não tô aqui nada Você tá mentindo Ai, ai, ai Ela passou Ela tá me caçando Agora que ela descobriu Que é mentira Não Não sei Ai Olha Eu não sou racista Eu não sou racista Tá Não Você disse No áudio Que Me mataria Ela falou isso Que tá odiando Eu que se pudesse Ela Meu Deus Não sei nem o que falar Porque aqui é pra ser Animado Vamos, gente Vamos acabar com esse negócio Ai, galera Falou de novo aqui Seus inscritos são uns lixos Me mataria Aqueles Aqueles Mentira Meu Deus Meu Deus Sai Não Não, não, não Ela me puxou pra Um deserto aqui Que eu nem sabia Que ela tava Ai, galera Você viu o que ela falou De vocês? Não é possível Eu tenho certeza Que todo mundo aqui É muito especial Cada um tem seu jeitinho Especial E é claro Eu quero muito que vocês comentem O que a gente tem que trollar Agora Porque Ela me show Ai, caraca Não, não, não Meu Deus Tata Agora ela me show Não só comigo Sigo com vocês Galera Eu vou deixar isso barato Vou tentar Explodir a casa dela Assim Nos próximos vídeos Então Logo Deixa seu like Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Porque a gente vai derrubar Assim ela Ou ela muda por bem Ou ela muda por mal Porque agora Vai ter que ser assim A gente não pode mudar Quem a gente é Pra agradar ninguém Então seja Quem você é Galera Seja você mesmo Ser original E seja cada um Terceiro jeitinho Legal assim De se ter Ok Então é isso Até o próximo vídeo Deixa o like Eu não vou contar pra ela Que eu não sou assim Né Hashtag branco Ai, ela tá muito Supremacia branca Meu Deus Isso nem existe Coisa nojeita Enfim galera Se você também É racista Por favor Tá magoando Muitas pessoas E é ridículo isso Então é isso Até o próximo vídeo E deixa o like E eu fui Falou